Deus abençoe suas vidas, suas famílias, seus lares, chegou o momento de orar, de falar com o Pai, chegou o momento de se entregar a Deus na oração, porque esse Deus é um Deus que nos conhece, esse é um Deus que nos perdoa, esse é um Deus que nos ama, esse é um Deus que nos ajuda, que nos abençoa, todos os dias das nossas vidas, se nós chegamos até aqui, foi pela graça de Deus, foi pelo amor de Deus, e chegou o momento de agradecer a Ele em oração, chegou o momento de falar com Deus, vamos orar para que Deus corte as barreiras, os impedimentos que nos impedem, nos assolam, nos atrapalham, vamos pedir a Deus para que as maldições sejam quebradas, repreendidas, e é na oração, vamos orar, Senhor meu Deus, eterno, altíssimo, santo e poderoso Tu és, Senhor eu estou orando meu Pai, estou buscando o Senhor, porque o Senhor tem poder, estou orando e cramando a Deus, dono do ouro, da prata, é, o Deus dono do ouro, e da prata, da prata e do ouro, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades, o Senhor tem me ajudado até aqui, Senhor, e eu estou aqui para te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de mim, Senhor, nessa epidemia, as portas fechadas, sem trabalho, mas o Senhor tem zelado de mim, o Senhor tem trazido o pão, o Senhor tem me abençoado a pagar minhas contas em dias, e eu te louvo por isso, meu grande Deus, eu te louvo por isso, meu grande Pai, meu Salvador da minha alma, e eu te abençoe também os teus filhos e o teu povo, que eles tejam pão para alimentar, que eles tejam dinheiro para pagar as suas contas, as suas dívidas, e sejam abençoados por ti, meu Deus, que o Senhor possa ir ao encontro agora, Senhor, os irmãos inscritos desse canal, eu oro agora em favor deles, papai, para que o Senhor envie a chuva a ser ódia na casa deles, e essa chuva vai trazer bênçãos, essa chuva vai trazer novidades de Deus para a vida dos irmãos e das irmãs, o Senhor vai acrescentar a farinha da tua panela, o azeite da tua botija, essa obra maligna de maldição que lançaram na tua vida, hoje chegou o fim dela, hoje chegou a derrota dos satanás, do inferno e dos seus adeptos, no nome de Jesus Cristo, essa derrota, esse impedimento, esse fracasso da tua vida, hoje vai cair por terra em nome de Jesus, ore com fé, creia, profetiza, abra tua boca e profetiza, deixa o teu coração falar com Deus, e as bênçãos vão ser derramadas, vão ser, aleluia, estendidas em vossas vidas para a glória de Deus, o meu Deus vai visitar a sua família, a sua casa, a sua parentela, o meu Deus vai enviar o socorro, o meu Deus vai enviar o livramento, o meu Deus vai enviar as bênçãos até você, mas para isso você tem que ter fé, confiar no Deus que você serve, tem que ter, irmãos, alegria de glorificar o Senhor, Senhor, sonhe em Cristo, não pare de sonhar, sonhe em Cristo Jesus, Ele é o Deus do impossível que realiza o sonho do homem, esse é o Deus que Ele pode realizar o desejo do teu coração, você que tem um sonho de ter uma casa própria, você que já sonhou tantas vezes em abrir a sua própria empresa, irmão, até hoje está no papel, eu já nem me lembro mais de pedir a Deus por esta causa, é, irmão, volte a sonhar, volte a pegar esse caderno, esse papel e orar e apresentar a Deus, é de onde você menos espera que Deus vai abrir esta porta, de onde menos você espera o milagre vai vir na sua vida, Deus vai usar pessoas para te abençoar, Deus vai usar pessoas para te ajudar, Deus vai ajudar você a continuar esta caminhada, lembra da viúva? Deus usou o profeta para abençoar a vida da viúva, Deus usou os amigos de Jó para abençoar a vida de Jó, pessoas chegavam e lhe davam presentes, Jó foi próspero e rico, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, e assim será na sua vida também, se você continuar sendo fiel no pouco, se você continuar sendo fiel a Deus, daquilo que Ele entregou nas suas mãos, e confiou a você a zelar, confiou a você dedicar os seus dias nessa peleja, aleluia, e ser obediente e temente ao Senhor, coisas grandiosas só acontecem na vida daqueles que crê, coisas grandiosas só acontecem na vida daquele que tem fé, como você usa a sua fé orando, jejuando e lendo a palavra de Deus, porque se você orar, e consagrar a sua vida, Deus vai abrir o teu entendimento, e a Bíblia diz que a fé, ela vem do ouvir, do ouvir da palavra de Deus, quando você orar e jejuar, Deus vai te dar o mistério da ciência, da sabedoria, e você vai aprender coisas grandiosas da palavra de Deus, revelações de Deus virão a tua vida, através da sua palavra, que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua descendência, Deus corta essa maldição na vida dos seus filhos, quantos pais oram e choram, e seus filhos estão lá nas drogas, nas ruas, estão lá naquela boca de fumo, é através de você orar, e pagar o preço, Deus vai fazer o impossível, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer a diferença, porque esse Deus é poderoso, esse Deus é glorioso, esse Deus és maravilhoso, para te dar vitória, aleluia, vem orar neste canal de oração, esse canal de oração foi preparado para você ser abençoado, esse canal de oração foi preparado por Deus, para Deus abençoar a sua vida, ore com fé, Deus vai restaurar teu casamento, essa maldição que jogaram para o teu casamento ser destruído, para você perder teu esposo, para você perder tua esposa, para perder seus filhos, para perder tua dignidade, o teu respeito, jogaram maldição em você, na sua família, mas se tu crer hoje, Deus vai enviar o anjo com a espada de fogo, Deus vai enviar o anjo da resposta, Deus vai enviar o anjo do livramento, Deus vai enviar, aleluia, a restituição na tua casa, na tua família, esse Deus faz coisas grandiosas, quando o homem dá lugar, quando o homem deixa o Espírito Santo de Deus operar em suas vidas, aleluia, quantas pessoas estão bem, tem coisas boas, grandiosas acontecendo em suas vidas, eles não estão orando, agradecendo a Deus, não estão suplicando a Deus, que guarde, que livre, que protege, logo vem um inimigo, ladrão, esse ladrão, ele rouba, ele mata, ele destrói, mas eu quero dizer a você, que está no pó, na cinza, creia, que Jesus, ele pode mudar a tua história, teu cativeiro, a tua vida, Deus pode fazer coisas grandiosas, quando você der lugar, Deus pode fazer, aleluia, o impossível, você que está separado da esposa, do esposo, e está com aquela alegria, a expectativa de voltar, ter uma família unida, abençoada, vamos orar a Deus, para Deus restituir aquilo que foi tirado, separado, quebrado, Deus tem o poder de restituir, desde que você não esteja outra família, desde que você não esteja outra esposa, outro esposo, outros filhos, porque Deus não vai desmanchar, o que você uniu de novo, para te levar, para outro, que foi quebrado, separado, temos que ter sabedoria, entendimento, para buscar de Deus, temos que ter, irmãos, sabedoria, para buscar de Deus, aleluia, aleluia, louvado Senhor, Deus é fiel, e maravilhoso, para te dar vitória, orianda, alabaço, canterei, me canta, velha, o diabo, diabo está aí, desesperado, querendo que você abra brecha para ele, o diabo está desesperado, querendo que você dê lugar para ele, porque Satanás, ele só destrói, ele só arranca, ele só rouba, quando o homem, a pessoa, o ser humano, dá lugar para ele, aí ele tem liberdade, para levar a sua destruição, as suas angústias, as suas armarguras, para destruir a vida do homem, para destruir a família do ser humano, mas em nome de Jesus Cristo, você hoje vai revestir, e ser revestido, da armadura de Deus, para você lutar contra as potências ciladas de Satanás, aprenda uma coisa, você que ora comigo, aprenda uma coisa, vigiar, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós, sujeitar a Deus, é servir a ele com santidade, rejeitar a labassurianda, a labastéria, o inimigo, mas sujeite a Deus, com sinceridade, em oração, em jejum, em vigilância, e o inimigo não terá poder, contra a tua vida, Satanás não terá êxito, contra a tua família, contra a tua casa, porque a potente mão, do meu Deus, estará coberta, sobre a tua vida, estará cobertando, a tua caça, ah, meu irmão, meu irmão, dá lugar para o Senhor, dá lugar para Deus, para que Deus os abençoe, para que Deus te dê graça, para que Deus te dê bênção, nessa crise, que nós estamos vivendo, só vai passar fome, só vai ficar na miséria, aquele que não tem a presença de Deus, aquele que não tem a graça de Deus, porque aquele que tem Jesus Cristo, na sua vida, e cramar pelo nome de Jesus, Jesus não vai deixar faltar o pão, Deus não vai deixar faltar o arroz, o feijão, a carne, o alimento, ah, sim, decanta, la basura, e me queima, e anda la basura, Deus não vai deixar faltar o alimento, para tuos filhos, para tua família, porque esse Deus és maravilhoso, esse Deus és glorioso, para te abençoar, para suprir tuas necessidades, Senhor, quebra agora, destrói agora, essas correntes de maldição, quantas vidas estão sendo destruídas, Pai, por causa de maldições hereditárias, que tem passado de geração em geração, de pai para filho, de neto, oh, meu Deus, quebra, queima, sai, impedimento, obra do diabo, espírito maligno, sai agora, sai agora, em nome de Jesus Cristo, não adianta resistir, Satanás que esconde dentro dessa casa, Satanás que esconde nesse guarda-roupa, na dispensa, sai em nome de Jesus Cristo, abandona esse corpo, essa casa, essa família, essa vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém, que Deus os abençoe, fiquem todos com Deus, irmãos, dê seu like, compartilhe, ajuda esse canal a crescer, e Deus te abençoe.